Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Silândia, estamos de volta para darmos continuidade às nossas aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Estamos na nossa décima segunda aula teórica e vamos pensar um pouquinho? Turminho, o conteúdo que nós estamos vendo é a ginástica, ou seja, a cultura corporal da ginástica. Mais especificamente, vocês estão vendo a ginástica rítmica, ou GRD, que é a Ginástica Rítmica Desportiva. Então, turminha, vocês viram na aula passada que, na idade contemporânea, essa que a gente vive atualmente, aconteceu um grande evento, que foi a criação das máquinas. Com a criação das máquinas, facilitou muito a vida da população, a nossa vida. Então, houve o aumento dos empregos nas cidades. Consequentemente, a população, que era a maioria no campo, foi morar na cidade. Isso gerou um aumento populacional e também um aumento das cidades. Porém, eles trouxeram consigo os hábitos que eles tinham antigamente, ou seja, eles não tinham higiene, faltava higiene para eles. E também a questão de saneamento. Isso ocasionou várias doenças, várias pragas, várias pandemias, que tinham as principais doenças, que eram diarreia, desenteria, febre, tifoide, cólera, leptospirose, hepatite, verminose e arbovirose. Então, turminha, a consequência disso eram as inúmeras doenças, fragilidade da saúde, e, consequentemente, o corpo era frágil, ele não tinha forças para desenvolver o quê? O que a indústria necessitava das pessoas, que eram pessoas saudáveis, que não adoecessem com frequência, ou seja, que não faltassem o trabalho com frequência, que possuíssem muita força. Pensando nisso, pensando em como fazer com que a população tivesse mais força, dois pedagogos da época, Jean Jacques Rousseau e Juan Henrique Pestalozzi, eles empolgados com achados das arqueológicas da Grécia Antiga, Então, eles sugeriram a implantação da ginástica, ou seja, de exercícios físicos. Porém, nessa época, se desconhecia toda e qualquer atividade física. Então, vários professores começaram a estudar, a propor, a desenvolver atividades de exercício físico. E, com isso, surgiram os métodos gímicos. Os mais conhecidos são o alemão, o sueco e o francês, onde se destacaram Gust Muth, Adolf Speist, Federic Ludwig Jain, no sueco Henrique Ling, e no francês, Francisco Amoro de Andeando, e Jorge Deneu e Jorge Herbert. Esses foram os principais professores que desenvolveram métodos para praticar os exercícios físicos. Então, consequentemente, isso vai gerar a criação das ginásticas artísticas, que produziu nas mulheres corpos fortes, corpos masculinizados. Então, em oposição a esses corpos fortes, masculinizados, vai surgir a ginástica rítica desportiva. Em oposição ao corpo forte e masculinizado, característica da ginástica artística, que vai surgir a ginástica rítica desportiva. Então, a ginástica rítica desportiva preza a elegância dos movimentos, a beleza dos exercícios, a graciosidade dos movimentos, harmonia dos exercícios. Então, gente, no período que vai também surgir a ginástica artística, também vão surgir outras ideias, que o movimento humano, a ginástica, vai estar atrelada ao sentimento, à questão que, segundo o François Desartes, foi o primeiro a lançar suas ideias a respeito da expressão dos sentimentos pelo movimento corporal. Então, a partir também da ginástica artística, vai-se ter essa ideia de expressar sentimento por meio dos movimentos. Posteriormente, Emily Jacques Dacroze iniciou a prática de exercícios rítmicos com música, que nessa época não existia eletricidade. Então, tinha que ser através de pessoas que estivessem tocando um instrumento. E o piano foi muito utilizado para as aulas de ginástica, com meio de desenvolvimento da sensibilidade musical, através dos movimentos corporais. Em seguida, Rodolfo Boldt melhorou os movimentos com a utilização de aparelhos, estabelecendo os princípios da ginástica rítmica, os princípios básicos da ginástica rítmica. Então, vai começar a se pensar a utilização de objetos para se desenvolver a ginástica rítmica. também atrelado à musicalidade. Então, gente, Isadora Ducan adaptou o sistema à dança, retirando a GRD de dentro da modalidade artística e levou até a União Soviética, a extinta União Soviética, que era a união de vários países que viviam em um sistema diferente do sistema capitalista. onde iniciou o ensino desta modalidade, dessa nova atividade, com práticas interdependentes, com regras para competição. Então, a ginástica rítmica era só um ramo, vamos dizer assim, uma parte da ginástica artística. Então, Ducan, ela vai propor que a ginástica rítmica seja uma modalidade a ser disputada como competição. em paralelo ao trabalho de Ducan na Alemanha, eu acredito que não tenha muito especificado, mas isso seja na Alemanha ocidental, que não era na Alemanha, que a Alemanha foi dividida entre a União Soviética e os Estados Unidos, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Henrique Medal estudou os exercícios rítmicos daquela época e iniciou a elaboração e a introdução de aparelhos com a bola, a massa e o ar. Posteriormente, vai ser introduzido a corda e a fita, que a fita é o ponto auge da ginástica rítmica, é um dos exercícios mais belos, é uma das provas mais belas que se tem. Então, gente, as modalidades da ginástica rítmica, elas são únicas e exclusivamente femininas. Porém, no Japão, vai surgir a modalidade masculina, onde os homens vão se apresentar exaltando a força e resistência, combinando a ginástica tradicional feminina com a arte marcial do vuxu, que é uma habilidade de luta. Então, eles vão fazer essa união e, a partir daí, eles estão propondo que essa modalidade se torne uma modalidade olímpica onde haja as disputas, as provas de competição. Mas ainda é uma modalidade muito recente para ser desenvolvida. Então, tem um longo caminho, um longo percurso aí para ser desenvolvida. Então, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.